Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de concurso sobre regra de três simples e unidades de medida de tempo. Eu gostaria de lembrar que eu sou parceiro da Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil, com mais de 18 milhões de estudantes. Eu tenho disponibilizado semanalmente vídeos exclusivos lá. Se você quiser conferir, link na descrição. Beleza? Vamos lá, vamos ler o enunciado. Um professor ensaiou uma peça de teatro com seus alunos e cada ensaio teve duração de 1 hora e 15 minutos. Sabendo que ao todo foram realizados 9 ensaios, o tempo total utilizado nesses ensaios foi... Aí você tem os itens. Muito bem, existem várias formas de abordar essa questão. A primeira forma que eu queria abordar é a seguinte, eu espero que você goste. Veja só, eu vou criar aqui uma coluna correspondente aos ensaios e outra coluna correspondente ao tempo, ok? A gente sabe que cada um dos ensaios teve uma duração de 1 hora e 15 minutos. Então, um ensaio tem uma duração de 1 hora e 15 minutos. E a gente sabe que ao todo foram realizados 9 ensaios. Então, a gente quer o tempo total utilizado nesses 9 ensaios, ok? Vamos raciocinar da seguinte maneira. Se cada um dos ensaios tem uma duração de 1 hora e 15 minutos, você vai me dizer que 2 ensaios tem uma duração total de quanto tempo? É o dobro desse valor aqui. O dobro de 1 hora é 2 horas, o dobro de 15 minutos é 30 minutos. Então, 2 ensaios tem uma duração ali total de 2 horas e 30 minutos. Você está acompanhando? Se você está entendendo, já deixe aquele like, beleza? E 4 ensaios, cara, raciocina comigo. 4 ensaios. 4 é o dobro de 2, né? Então, 4 ensaios vão ter uma duração total ali correspondente ao dobro desse tempo aqui. O dobro de 2 horas é 4 horas, o dobro de 30 minutos é 60 minutos, que é 1 hora. Então, o dobro dessa parte aqui é 4 horas, o dobro dessa parte aqui é 1 hora. 4 mais 1, 5. Então, 4 ensaios têm uma duração de 5 horas, tá? Porque o dobro de 2 horas e meia é 5 horas. Agora, pense comigo mais um pouco. 8 ensaios terão uma duração de quanto tempo? Perceba que 8 é o dobro de 4. O dobro de 5, você vai me dizer, é 10, beleza? Então, 8 ensaios terão uma duração total ali de 10 horas. Mas o que a gente quer é 9 ensaios. A gente está chegando quase lá. A gente sabe que cada um dos ensaios teve uma duração ali de 1 hora e 15 minutos. A gente sabe que 8 ensaios têm uma duração total ali de 10 horas. Ora, é só somar 10 horas mais 1 hora e 15 minutos, você vai encontrar 11 horas, concorda comigo, e 15 minutos. Sendo assim, 9 ensaios têm uma duração total de 11 horas e 15 minutos. O item correto é o item E de elefante. E aí, você gostou dessa resolução? Então, você pode compartilhar esse vídeo para dar uma força aqui para o nosso canal, ok? Outra maneira de você resolver essa questão é fazer logo uma multiplicação. Por quê? Eu vou explicar. Nós temos aqui grandezas diretamente proporcionais. Por isso que a gente pode fazer essa análise com tanta tranquilidade. Mas se você quiser ir direto para a resposta, você pode pensar da seguinte forma. Cada um dos ensaios tem uma duração de 1 hora e 15 minutos. Eu quero saber o tempo correspondente a 9 ensaios. Como a gente tem grandezas diretamente proporcionais, isso aqui corresponde a uma regra de 3 simples. Vamos representar o tempo procurado aqui pela letra X. Como aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais, temos aqui uma regra de 3 simples, a gente pode multiplicar em cruz e igualar os resultados. Simples assim. De tal forma que você tem uma vez X é o mesmo que X mesmo e isso deve ser igual a 9 vezes 1 hora e 15 minutos. Então, vou escrever aqui 9 vezes 1 hora e 15 minutos, ok? Com essa resolução aqui, a gente vai direto ao ponto. Você vai entender. Agora, veja que legal. 9 vezes 1 hora é o mesmo que 9 horas, concorda comigo? E 9 vezes 15 minutos, se você precisar, confira, é o mesmo que 135 minutos. Basta realizar a multiplicação. Agora, você sabe que cada hora corresponde a quanto tempo? Ah, professor, é fácil. 1 hora corresponde a 60 minutos, beleza? Então, 2 horas correspondem a quantos minutos? É fácil, é o dobro de 60. Isto é 120 minutos. Então, onde a gente tem 120 minutos, a gente tem 2 horas. Agora, observe que legal. 135 minutos é o mesmo que 120 minutos mais 15 minutos. Então, eu vou pegar 120 minutos daqui, que correspondem a 2 horas, e vou juntar com essas 9 horas aqui. Eu vou encontrar, portanto, 11 horas. E ainda sobraram 15 minutos, bem aqui. Então, o resultado é mesmo 11 horas e 15 minutos. Você acabou de ver outra forma de resolver esse problema. Bom, esse vídeo aqui foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você pensou em mais uma maneira que seja rápida, prática, interessante para resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Vai me ajudar e ajudar outras pessoas. Beleza? Agora, se você quiser continuar praticando, você pode resolver essa questão aqui. Acompanhe o enunciado. Um reservatório com 280 mil litros de água está sendo esvaziado na razão de 420 litros de água por minuto. O tempo total necessário para que esse reservatório seja totalmente esvaziado é de... Aí você tem os itens. O raciocínio é praticamente o mesmo que o da questão anterior. Eu vou deixar o gabarito desse exercício na descrição deste vídeo aqui. E se você quiser conferir um vídeo com uma resolução, você vai encontrar nos meus enviados na Passei Direto. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus